Muito prazer Obrigado Tendo você aqui no ar Com o nosso Marçal Carlos Comprar dele é mais caro Mas é muito bom saber que você está aí Só uma curiosidade primeiro Onde é que você está agora? Agora eu estou em Terra Rica e hoje a tarde já estamos indo para aí Estar em Terra Rica Eu subi de uma notícia difícil Diz que instruíram Abriram quatro bancos aqui Pelo amor de Deus Acho que é fim de mundo isso aí O Zé TV nem me convidaram Mas é isso aí Você já está ao ar aqui na São Carlos FM E com certeza Você vai estar à noite Hoje vai ter um show super legal É um show interativo O público participa Não é stand-up Tem vários personagens É muito legal E o pessoal vai curtir bastante Então eu gostaria de saber E eu com certeza Os ouvintes querem saber Quando e como começou a fazer o humorismo Ah, eu comecei em 1975 Eu comecei fazendo um espetáculo musical infantil que era o Pinóquio E o Pinóquio era para ser um espetáculo sério Aí o diretor viu que eu brincava bastante e falou Puxa, vamos transformar no humor E comecei em 1975 no teatro Nietzsche Alice em São Paulo Ah, ok E daí fez Daniel Azulay na TV Cultura E aí foi embora Aí foi embora E para poder expandir Para poder expandir para o Brasil todo Teve que entrar na SBT No Ratinho Aí a coisa estourou Foi Aí o Ratinho me convidou Em 1999 Para ir trabalhar com ele Mas eu conheço ele desde 86 Aí eu fazia alguns programas com ele no Paraná E lá ele falou Quando ele entrou no SBT Ele me ligou Falou assim Vem trabalhar comigo E aí eu fui Aí ele se arrependeu Ok Por que o nome Santos, hein? Ó Quando eu criei o personagem Santos Eu entrei no camarim O Ratinho olhou Porque eu fiz o Santos Lembrando Que retratasse o palhaço Que o palhaço foi morrendo com o tempo E eu tinha muita amizade com a vovó Mafalda Que era o Valentino E ele falava para mim Cara, não deixa eu morrer nunca o palhaço Quando eu entrei no camarim Ele falou Vai se chamar Santos Vai ser o sobrinho do Silvio Santos Quem deu o nome Foi o Ratinho Para ser o sobrinho do Silvio Santos Ah, ok Ô, Santos Em seu show Você faz diversos personagens, né? Claro Contente um pouco Cada um desses personagens Que você faz Eu abro o show com o Santos Depois tem a banheira do padre Que eu faço a igreja Tem uma esquete do Circo do Soleil Que é um trabalho que eu faço bem legal E o público também participa da banheira Da banheira Tem a banheira, né? Do Gugu Que é muito legal Aí essa banheira do Tutu Eu escolho os dois casais Que vêm participar da banheira E aí tem o modelo convidada também É, tem uma gata maravilhosa no palco E normalmente, quanto tempo demora o teu show? Uma hora e dez Ah, uma hora e dez Exatamente, uma hora e dez É, no programa do Ratinho Você se apresenta como se fosse um humorista para adulto, né? Que dá pra entender o que eu vejo, o que eu percebo Mas nos seus shows eles são direcionados às crianças, não é isso? É, o show é adulto Esse show é adulto Quando eu comecei a viajar Eu não falo palavrões no show, nada É que é piada para histórias para adulto Mas eu tento usar em metáfora os nomes feios Mas como... E o público escolhe como que ele quer o espetáculo No início eu pergunto Mas quando eu vou para as cidades E lá no SPT mesmo Eu tenho algumas revistas de atividade E várias crianças vão atrás do Santos E choram a praça E nos colégios onde eu visito E todo lugar onde tem criança Eu vi que o resultado é muito grande Eu tenho um público pelo Ibope Muito grande e infantil Sentindo a dificuldade que a criança tem Os pais e os educadores de colégio Eu lancei o livro A Turma do Santos E vou voltar agora a fazer só espetáculo infantil Então logo, logo A partir daqui a um mês Eu só vou trabalhar em cima da criança Só fazendo espetáculo para a criança E esse livro ele ensina as crianças Como se portar no colégio Como que é legal Como se fosse uma aventura Se portar corretamente E o que ela deve fazer Para os cuidados que a criança deve ter no colégio E é um livro não só feito para a criança É feito também para o professor E também para os pais A gente fez um trabalho com o psicopedagogo Estudamos bastante Como lançar esse livro Você pode acessar ele No Sorrindo com o Santos No Youtube Você coloca lá Sorrindo com o Santos Você vê como que funciona esse livro E eu estou tendo todo o apoio do S.P. do Ratinho Quando ele viu o trabalho Que era um trabalho sério Voltado para a criança Ele me apoiou Tanto é que ele está no livro E dia 30 de agosto Eu estarei na Bienal Com a tarde de autógrafo E espero viajar nas cidades Sempre para a tarde de autógrafo Com certeza Quando se faz algum trabalho Algum projeto Se espera sempre que aconteça o melhor Nesse projeto lançado Eu não tenho pretensão Nunca tive pretensão de ser famoso Eu sempre fiz aquilo com vontade Tanto é que A pessoa que acompanha o programa do Ratinho Vê que eu apareço pouco E quando eu apareço Eu apareço para fazer alguma coisa Porque eu estou lá para somar E não para aparecer Não para me exibir E sim para somar Então eu faço aquilo Porque eu gosto Eu me ponho no lugar E eu queria que o pessoal Fosse hoje me ver Hoje eu vou estar aqui Aí em São Carlos Com o show E eu queria que o pessoal Reunisse a família Fosse lá de pertinho Para a gente se divertir Vai ser com certeza divertido Com certeza Eu acho que o show Vai ser muito bom Principalmente Porque você estará Inaugurando Uma casa da cultura Certo? É uma pequena cidade Mas que foi Essa casa da cultura Ficou aí parada por um tempo E concluindo E ela vai voltar agora Vai ser Você vai fazer aí O lançamento Vai fazer Como se diz Poxa Vamos inaugurar isso Com chave de ouro É Fazer uma inauguração Aí na casa da cultura E com certeza Esse local Irá trazer outros eventos Aqui Para a comunidade Mas Daqui a pouquinho Eu estou aí na cidade Ah sim Ah vou Comer uma feijoada E depois vou para aí Ah sim Mas então não pode abusar Muito da feijoada não Senão eu não vou conseguir Fazer o som Vai dar sono Eu sei E para nós A respeito do seu livro Você já comentou Bastante a respeito dele Mas eu queria Que você deixasse Uma mensagem Para as crianças Principalmente Porque o mundo Está bem diferente Eu fui Antigamente Eu fui professor Não professor De criança Mas professor Da treinada Do primeiro grau E segundo grau E a gente se percebe Que hoje Hoje a educação Está meio difícil A criançada Tem que prestar atenção Com um amigo Que ele tem O grande herói O grande super homem O grande O grande pessoa Quando a gente cresce Eu me lembro Que tinha colegas meus Que não prestavam atenção Na aula Faziam coisa errada Empurravam os outros Sabe Ficavam pensando Em só bobagem Hoje essas pessoas Estão adultas E elas me ligam Pedindo dinheiro emprestado Olha É como um passarinho na mão Se você tem um passarinho na mão Você pode escolher Se você quer que voe Ou quer que ele morra Se você esmagar Ele morre Se você abrir a mão Ele voa O passarinho é a sua vida Você escolhe O que você quer ser E não tem É físico e matemático O que você plantar Você vai colher Nunca, jamais Você vai plantar feijão E vai colher arroz Tudo que a gente faz É o que a gente planta É o que nós vamos colher O valor da pessoa Não muda Nós temos valores E não mudam Você pega uma nota De cem reais Você pode esmagar ela Sabe que valor ela é? Cem reais Você joga essa nota De cem reais No chão e pisa Ela continua sendo cem reais Você rasga essa nota Ela continua sendo cem reais Você molha ela Ela continua sendo cem reais Você joga essa nota De cem reais Ela continua sendo cem reais Então não importa Se pisam na gente Se molham a gente Se rasgam a gente Se batem na gente A gente não pode perder o valor Não pode desistir A gente continua tendo o mesmo valor É igual uma nota de dinheiro Então o ser humano tem valor E ele tem que correr atrás E não desistir Não parar E não mudar Não fazer coisa errada A estrada e a vida A gente que escolhe O valor da gente não muda Não importa o que você passe Não muda Não muda Deus deu isso pra você E ninguém no planeta tira Ninguém É o mesmo caso que acontece Com mulheres que são agredidas Pelos maridos E elas tem o seu valor E não precisam ter vergonha De ir lá e falar Que ela foi agredida Porque o valor dela Não mudou Não vai mudar nunca Ninguém tira isso E eu faço o meu trabalho Eu respeito muito minha família Amo minha família Vivo pra minha família Eu faço o Santos Pra minha família Eu viajo fazendo show Me arrisco nas estradas Já passei por acidente Mas eu faço Pela minha família Porque eu quero Eu quero ter Deixar uma base pra eles As pessoas pensando Serve show O Adinho não tira o dinheiro Do bolso Ele tem 3.800 funcionários Se ele der mil reais Pra cada um É 3.800.000 por mês Ele não vai dar O dinheiro dele Com toda certeza Você comentou aí Uma ação de teoria Eu não sei se vai dar Dinheiro à vontade Eu queria apenas Cumprimentar Nas lindas palavras Que você falou Dizendo o seguinte Que a gente Tudo que a gente planta A gente colhe E nós temos uma opção Nós temos uma opção De escolher o que plantar Mas se nós plantarmos Aquilo que nós plantarmos Nós temos que colher É isso? Com toda certeza Não tem jeito Que você plantar E não querer colher Então eu acho Que essa mensagem Que você passou Aos nossos ouvintes Foi muito varda E com certeza A população De São Carlos do Ivaí Estará 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 Eu quero ir pra gente rir Esquecer os problemas Ali na hora Se divertir E saiba você Aquela pessoa Que vai assistir meu show Eu fico no final Tiro foto Porque eu valorizo Aquilo que a pessoa fez Ela saiu de casa Ela foi até lá Estacionou seu carro Levou sua bicicleta Andou a pé E pegou seu dinheiro Que ela trabalhou E pagou pra me ver Então eu fico no palco Depois pra tirar foto Tudo porque eu respeito As pessoas que gostam Do meu trabalho E é por isso Então se você Tudo que você joga O coração Eu aprendi uma coisa Com o meu avô Que era assistente Ele falava Ele falava Jogue seu coração Em cima do trapézio Que seu corpo vai atrás Tudo que você põe O coração Dá resultado Dá Então você vem De uma família Tirquense É as pessoas Vêm As pessoas pensam Ah ele tem sorte Ele trabalha Ela não é despedece As pessoas Não veem As dificuldades Que a gente faz Os problemas Com os filhos Com saúde Eu quase Quase fui embora O mês passado E passei muito mal Quase fui De tanto estresse Que a gente passa Com saúde dos filhos Medo Sai a noite Você fica com medo Eu não durmo Não vejo a hora De eles chegarem Então hoje A gente vive com medo Mas a gente tem que absorver Energia positiva Senão a gente não vive Não sai de casa Entende? A gente não vive Não vive Se você for Viver o problema Você não vive Você tem que ir E enfrentar E saiba você Que quanto mais você planta Coisa boa Mais você colhe É físico e matemático Não tem mágico Com toda certeza Apenas para encerrar E dizer que você Fizesse uma mensagem A toda a população Que estará te vendo Hoje lá Na Casa da Cultura Eu vou falar uma coisa Você se divertir Você se divertir E esse é o meu trabalho Eu fui escolhido para isso E é para isso que eu vou Então se você quer se divertir Falar Vai me prestigiar Vamos rir junto Vamos brincar E depois no final Pela participação Que você fez Aqui com a nossa rádio Obrigado você Pelo espaço Que você me deu Eu quero agradecer Nós somos aqui Uma rádio comunitária Nossa Meu Deus Muito obrigado O papel da rádio comunitária É divulgar principalmente A cultura Principalmente a cultura Além de nós levarmos A informação Levar a música Nas casas das pessoas A gente procura também Divulgar a cultura Em todos os seus Meios possíveis E eu espero Logo logo Cunha Voltar aqui Com o espetáculo infantil Reunir essa criançada Para eles virem É o espetáculo Ecos Esse espetáculo infantil Que eu vou trazer As crianças vão amar É só entrar no meu insta Santos SBT Ou no Youtube E ver um pedacinho Desse infantil Que eu vou logo logo trazer Que é Sorrindo com o Santos Tudo junto Sorrindo com o Santos Vocês vão amar Eu fiz Porque eu passei isso Com meus netos Eu vi a dificuldade Que meus netos Tem passado no colégio Então eu fiz um livro Que é Baseado neles No que eles passaram No que meus filhos passaram Para poder Passar para outras pessoas Que eu tenho certeza Que passam a mesma coisa Então nós Agradecemos Viu Santos E queremos dizer Que nós estaremos À noite Com certeza Obrigado Ouvindo teu show Você vai lá me ver? Sim com certeza Vamos te abraçar lá? Sim com certeza Nós estamos bem ocupados Então vamos achar um jeito De deslocar Até lá para ver você Então que você tenha Bastante saúde Paz Obrigado E você continue Propagando O humorismo A cultura Naqueles locais Onde não existe Ok? Ok Obrigado 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 Muito obrigado Por esse espaço A todos vocês Que são caros De bem Obrigado pelo carinho Que você tem Pelo nosso trabalho No SBT É isso aí O SBT foi feito Para se divertir Esse é o nosso objetivo Fazer você se divertir Ok Obrigado Muito obrigado De coração Tchau, tchau Tchau